Onde investir com pouco dinheiro? Neste conteúdo eu quero traçar uma estratégia para mostrar para você que independente da quantidade de dinheiro que você tem hoje, é possível sim você se tornar um investidor, uma investidora e fazer o dinheiro trabalhar para você. Aqui é Anderson Gonçalves, seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando aqui agora, o primeiro investimento que você pode fazer, que não custa nada, é se inscrever aqui no canal, ative as notificações, esse sininho que fica balançando, isso é totalmente gratuito. Por que isso é importante? O YouTube te avisa, quando eu publicar mais um vídeo, você não perde nenhum vídeo que eu estou publicando para você, para você ter Excelência no Bolso, você me ajuda fazendo com que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas. Se você gostar do vídeo, já sabe, deixa o seu like, está com dúvida, bora lá para os comentários, lista VIP, material gratuito para você na descrição deste vídeo. Essa é uma pergunta que eu recebo muitas vezes aqui na minha lista VIP, você que me acompanha aqui nos comentários também vai ver isso, olha, eu estou com pouco dinheiro, o que eu faço? Onde que eu invisto? Então, este vídeo, esse conteúdo foi feito carinhosamente para você, se você já passou por aqui, compartilhe com seus amigos, está valendo? Bora lá. Bom, o primeiro passo, independente da quantidade que você tenha, seja R$200, R$500, R$1.000, você vai precisar definir e criar a sua reserva de emergência. Já falei muitas vezes aqui nos meus treinamentos presenciais, mas ainda tem gente que fica negligenciando este primeiro passo que é o mais importante. Dentro desta reserva de emergência, você vai precisar descobrir qual que é o valor do seu orçamento mensal. Ou seja, quanto que você gasta todos os meses? Se eu parasse aqui agora e te perguntasse, quanto você gasta com educação, saúde, lazer, gasolina, transporte, por exemplo, na sua casa, com a sua família, você saberia me dizer? Então, este é um ponto muito importante, porque a partir dele, você vai precisar fazer um cálculo da seguinte maneira, olha, no mínimo, seis vezes o seu orçamento, eu estou dizendo no mínimo, porque pode ter casos que pode ser um pouquinho mais, tá bom? Mas no mínimo, seis vezes o valor do seu orçamento mensal precisam ir para a sua reserva de emergência. E onde investir? O conceito, a filosofia é que você, neste caso, vai precisar de liquidez. E o que é isso? O que é liquidez, Anderson? É a capacidade, a velocidade que tem do dinheiro, estando na minha corretora, por exemplo, ir para o meu bolso. Então, neste caso aqui, o que nós temos? Você tem à sua disposição o Tesouro Selic e bons CDBs com liquidez diária e até mesmo fundos que tem como base o Tesouro Selic. Então, neste ponto, não é onde você vai ganhar muito dinheiro. Neste ponto, seu dinheiro está protegido, rendendo ali junto com a Selic, mais ou menos, 6.4 ao ano, mas ele não tem o objetivo de fazer você ficar rico. Esse não é o objetivo da sua reserva de emergência. Qual é esse o objetivo? De trazer tranquilidade para você, caso aconteça algo na sua vida e você precise daquele dinheiro. Legal? Primeiro ponto, reserva de emergência. Vamos para o segundo ponto agora, que é a sua independência financeira, que eu chamo aqui de IF. O que é isso? É a sua aposentadoria de uma maneira sustentável. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho certeza que se você estiver dependendo do INSS, isso nunca será seu. Você não será feliz lá no futuro. E lá na frente, não vai adiantar muito você ficar reclamando, ah, eu deveria ter começado a juntar 200, 300, 400 reais, por exemplo. Então, este é o momento ideal. Não importa a sua idade, você vai começar agora. Aqui é um investimento de longo prazo. E neste momento, é um ponto onde você vai precisar o quê? Saber de quanto dinheiro você precisa no futuro. Então, olha pra mim agora. Quanto de dinheiro você precisa pra viver no seu futuro? E se você ainda não sabe nem o do presente, como que você vai calcular o do futuro, não é mesmo? Então, comece o primeiro passo, faça o dever de casa, faça o seu orçamento. Tem vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer o orçamento. Aqui você vem calcular quanto que eu quero. Eu quero 3 mil, 4 mil, 5 mil. Tem mais vídeos aqui onde eu explico como você fazer este cálculo. Tem uma planilha mágica que você pode baixar. Tudo aqui na descrição deste vídeo. E aí, onde você vai investir? Então, aqui tem uma filosofia muito importante. Olha, você vai precisar investir em algo que te pague IPCA mais um determinado percentual. Qual é o princípio que está envolvido aqui? É que o seu dinheiro precisa render mais do que a inflação. Que nesse momento você vai ficar rico. Por quê? Se você não tem um dinheiro que rende mais do que a inflação, você vai perder poder de compra. E na hora que chegar aos 55, 60 anos, aquele dinheiro que você projetou não vai dar pra comprar nem uma bicicleta com pneu furado. Então, é o momento de você pensar quais são os investimentos que rendem acima do IPCA. Se você é uma pessoa que está começando agora, então eu recomendo que você comece pelo Tesouro Direto. Existem bons CDBs que pagam um percentual mais o IPCA ou IPCA mais um percentual. Então, neste momento é onde você vai estar pensando aqui para longo prazo. Se você está pensando em longo prazo, neste longo prazo, você vai poder, dentro da sua carteira de investimento, colocar um percentual de renda variável de acordo com o seu perfil. Então, você vai poder colocar ações, fundos de imobiliários, fundos de ações, entre outros que vai compor aqui. Por quê? É no longo prazo e aí você vai precisar render. Não que o investimento que você vai escolher, ele precisa ser IPCA mais alguma coisa. Ele pode ser um prefixado, ele pode ser uma renda variável, desde que a rendabilidade média, ela esteja rendendo IPCA mais alguma coisa. E este mais alguma coisa, você vai definir em relação ao tempo que você tem para atingir a sua independência financeira, ou seja, a sua aposentadoria. Bom, feito isso, então vamos pensar. Você já tem a sua reserva de emergência. Então, agora, pronto, você já é uma pessoa, um investidor. A partir deste momento, você vai começar primeiro a pensar na sua aposentadoria. Afinal de contas, você não quer chegar lá na frente sem dinheiro, não é verdade? Começou a pensar nele. Agora sim, você vem para os investimentos que você vai fazer. E aqui, você tem algumas opções. Neste momento, você vai olhar dentro do seu orçamento, aquele investimento que vai realizar os seus sonhos de médio prazo, que vai melhorar a sua qualidade de vida, que vai fazer com que você viaje, entre outras coisas que você tenha, porque a reserva de emergência já está pronta, a sua aposentadoria também. Então, esses investimentos é exatamente pra quê? Pra você viver com o que está rendendo. Ou seja, você vai poder trocar o seu notebook, você vai poder viajar, comprar um celular. Ou seja, aqueles objetos de luxo, eles devem ser pagos com o lucro do seu dinheiro. Ou seja, o dinheiro trabalha pra você. E é aqui que ele está trabalhando pra você, principalmente nesta fase em que você vai poder curtir a vida também. E aí, vemos a questão da renda, vamos, de baixo, renda fixa. Então, aqui você tem tesouro direto, você tem bons CDBs, você tem LCA, você tem LCI, e assim por diante. Então, eu estou imaginando que você é uma pessoa que ainda está no início. Então, se você está no início e ainda não sabe de tesouro direto, CDB, LCI, LCA, você precisa entender desses ativos. Ah, Anderson, mas estamos vivendo num momento onde a bolsa está estourando. Tá? É certo. Mas daqui a algum tempo, eu nem sei quando você estará vendo este vídeo, o que vai acontecer? A bolsa, ela pode cair, ela pode reduzir. E mais do que isso, na sua carteira, observe que pra sua reserva de emergência, você vai precisar entender de tesouro direto, CDB, LCI, LCA, pra compor aqueles ativos com mais segurança pra você. Não mire apenas na rentabilidade. Esse é um erro muito grave das pessoas que estão começando a investir, é mirar na rentabilidade. Então, pense nisso. Você tem que mirar na segurança, você tem que mirar na liquidez e na rentabilidade ao mesmo tempo. Então, aqui, está na sua renda fixa. Na renda variável, você pode começar aqui, olha, principalmente pra você que está começando, dê preferência para começar com os fundos imobiliários. É mais fácil de você entender. Por quê? Você sabe que o que é uma casa, o que é um aluguel, o que é um dividendo, que é a mesma coisa que um aluguel, que uma casa, ela valoriza, que ela desvaloriza. Então, é o momento que você vai começar a ter mais facilidade, vai se identificar mais com aquele investimento. Depois, você vai migrando, sim, para ações, fundos de ações, entre outras coisas. Além disso, é importante você pensar que, nesta fase de investimentos, você pode começar a empreender, a gerar uma renda extra através de empreendimentos, seja eles através das habilidades que você tem, daquelas que você vai adquirir, com parcerias, vendendo algum produto físico, vendendo algum produto digital, você se conhecendo, sabendo quais são as suas habilidades, você vai saber se você tem uma veia empreendedora ou não. Se não tiver, está tudo bem. Você tem toda essa outra parte. Agora, se você tiver uma veia empreendedora, é hora de você pensar, pô, esse investimento que eu estou investindo aqui em um fundo imobiliário ou em uma ação, será que eu não poderia colocar ele no meu próprio negócio? Eu não sei se esse é o seu sonho, se você imagina ser dono do seu próprio negócio, ser um empresário, uma empresária. Então, se for, é hora de você começar a pensar. Mas, nunca negligencie o primeiro passo e nem o segundo, porque dessa maneira você está garantindo o seu presente, caso aconteça alguma coisa com você, você está garantindo o futuro, porque o INSS não vai dar certo mesmo, e aqui sim, você, através de aprendizado, através de conhecimento, você vai começar a adquirir habilidades para se tornar um bom investidor, uma pessoa que vai estudar sempre. Então, não pense que, ah, hoje eu sei, é um determinado tipo de investimento ativo, o mundo, ele vai mudando, e ao longo dos anos você vai precisar desenvolver as suas habilidades, combinado? Bom, eu espero que este conteúdo, ele tenha te ajudado, para você que tem pouco dinheiro, ou para você que já tem um pouquinho mais de dinheiro, mas não sabia, não estava pensando dessa maneira, eu espero que esta estratégia possa ter te ajudado. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com a galera aí no WhatsApp, nas redes sociais, passe lá nos comentários, e nos vemos, sabe quando? No próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho